Tenho cantado esperanças, tenho falado de amores, das saudades e dos sonhos, coquembalo as minhas dores, entre ventos suspirando, vagas tenos harmonias. Tenho visto como correm minhas doidas fantasias, eu cuidei que era a poesia, tudo isso logo sonhar, cuidei saber o que é a vida, só porque sei que mirar. Música No meio de uma visão, encontrava algum alívio, meu dorido coração. Cuidei ser afora daquilo, ser aquilo e ver. Oh, sonhos que se abraçam, quando se quer esquecer. Eram fantasmas que a noite trouxe, e o dia já levou. A luz da estranha alvorada, hoje a minha alma me acordou. Esqueci aqueles cantos, sou agora sem falar. Perdoa-me esses lírios, sou agora, sou eu e a amar. Tchau, tchau!